A gente está no Parabouca de novo? Eu tenho uma pergunta aqui, se é meio íntimo, que é da sua família, mas entre colunas, o seu canhado está morando lá no condomínio, né? E uma vez me apresentaram ele em Brasília, o Leitão que me apresentou ele. Aí conversamos muito rápido, aí...